Fala galera, Tumor Online, dessa vez com o análise de As Cores do Mal, Vermelho, um novo filme polonês de drama e suspense que acabou de chegar à Netflix. E nesse filme, o corpo de uma garota é encontrado numa praia da Polônia. Agora, a mãe da vítima e um procurador tentarão descobrir o que realmente aconteceu com ela. E galera, o filme é bem legal, ele tem um ótimo drama, um ótimo suspense, e eu tenho que dizer, é um drama e suspense clássico, aquele velho clichê que todo mundo já assistiu. Mas pra quem gosta de um drama e suspense, ele é ótimo, porque a história é boa, o drama é bom, o suspense é bom. Então, não tem muito do que reclamar, mas também não tem grandes novidades, não tem grandes inovações. Não é aquele filme que vai te surpreender, mas também não é aquele filme que vai te decepcionar. É um filme bom, eu diria até um filme ótimo, sobre drama e suspense. Que é, galera, aquele clichêzão que eu vou falar pra vocês. Que é sobre alguém aparece morto, dizem que a pessoa morreu por um tal motivo, mas aí alguém não está convencido e vai investigar mais a fundo. E nisso, vamos sabendo o passado da vítima, etc, etc, até que vão ser apontados vários culpados, até de fato chegar no verdadeiro culpado no final do filme. Aquele clichê que todo mundo já assistiu. Mas ainda assim, foi muito bem utilizado. Porque eu vou dizer pra vocês, a história conseguiu se fazer muito interessante. Pra saber mais sobre o passado da vítima, pra saber quem era o culpado, demorou. E eu tenho que dizer, eles conseguiram fazer até mesmo o culpado ser interessante. Em que saber mais sobre ele, saber quem é ele. Isso ficou bem legal também. Porque mostrou que o motivo do crime era um pouco mais complexo do que imaginávamos. E essa é a parte boa. Essa é a parte que escapa um pouco do clichê. E o drama também é ótimo, galera. Temos vários dramas, lógico. Temos o drama principal, que é da morte da garota. E a sua mãe tentando achar o que aconteceu com ela. Tentando descobrir qual é a verdade. Só que no meio disso, temos vários pequenos dramas, que a garota viveu na sua vida. Temos também alguns dramas envolvendo a polícia. E também alguns dramas envolvendo a mãe dela. O sofrimento que a mãe dela está passando. O que deixa tudo muito legal. Deixa tudo muito interessante. E além disso, os personagens também são bons. Não são surpreendentes. Não são super trabalhados. Mas eles são bons. São personagens clichês, mas convincentes. As atuações são boas. São realmente atuações que conseguem nos convencer. E algumas delas conseguem transmitir o sentimento dos personagens muito bem. Outras nem tanto. E a dublagem também está muito boa. Uma dublagem que não perde nada para o áudio original. Inclusive, eu preferi assistir dublado do que no áudio original. Então galera, se vocês gostam de drama, gostam de suspense. Assistam que não irão se arrepender. Vale muito a pena dar uma chance. Mas bom, agora eu vou falar sobre o final. Então se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo. Mas não se esqueça. Deixe o like e se inscreva no canal que ajuda demais. E bom, vamos falar sobre o final. E sim galera, para quem não entendeu, quem matou a Mônica no final não foi o Gangster. Na verdade, foi ali o filho do namorado da sua mãe. O que seria o seu irmão? Entre aspas. Só que, quando ele o matou, não foi planejado. Foi um acesso de raiva. Mas aí, o pai dele, vendo aquilo. E o pai dele sendo um médico da polícia. Ele sabia o que poderia acontecer com o filho dele. Então, ele decidiu usar um caso antigo. Para poder fazer parecer assim, que o culpado era outra pessoa. E acabou dando certo. Só que isso acabou abrindo o caso de novo. E com isso, descobriram que o antigo culpado não era o culpado. E que aquele Gangster, na verdade, era um serial killer. E que ele já fazia isso há muito tempo. E com diversas mulheres. Só que, de fato, ele não fez isso com a Mônica. Então, podemos dizer que a prisão dele foi injusta? Na verdade, podemos dizer isso. Então, no final, acabou. Que essa falsa assinatura de morte na Mônica. Fez com que um chefão do crime fosse preso. Mas, ao mesmo tempo. Podemos dizer que a Mônica foi vingada. Por quê? Porque o chefão do crime também abusava dela. Também iria fazer dela uma escrava. E ele nunca seria preso. Mas, com isso, ele foi preso. Inclusive, perdeu seu império. Perdeu suas capangas. Então, agora, realmente, a gente está ferrado. Então, podemos dizer que a Mônica teve a sua vingança. Porque quem abusou dela, ou está preso, ou está morto. Incluindo, também, o namorado de sua mãe, que se suicidou. E o filho dele, que se entregou na polícia. E não podemos dizer que o final foi um final bom. Mas, bom, é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram o filme? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E é isso. Valeu. Falou.